E quem aí estava com saudade desse vídeo, gente, à noitinha, pra gente dar aquela gargalhada, pra gente dar aquela misada nas calças, que a gente sabe que a gente quase faz. Talvez a gente quase faça, porque a gente tem uma curtida extraordinária, assim, diferenciada. Mas, hoje eu tô trazendo mais um videozinho aí do nosso titinho pra vocês. Oi, eu sou o Vinícius, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Amor de Meninos, com a participação, agora que eu vi, gente, do meu pé. Olha que lindo, que bonitinho. Participação do meu pé especial, aqui das minhas pernas brancas também, que se bater a luz brilha igual o crepúsculo lá, igual o Eduardo e tal. É prazer, minhas pernas. Hoje vamos fazer o quê? Trazer aqui memes pra vocês. Aqueles memes, diários, que eu sempre trazia aqui. Diários não, porque é diário. Um dia sim, um dia não. Um diar isso, um dia não. É isso aí mesmo, entendeu? Um dia que eu tô trazendo aqui pro vídeo, um dia que eu tô gravando, eu trago aqui pra vocês. Mas enfim, hoje vai ser o quê? Apresento a vocês o Rousseau... Ha! No destino. É isso aí mesmo, amor. Então se você curte vídeo de memes assim, não se esqueça de se sentir... Ha! Olha aí o quanto fala rápido. Embola tudo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativa o sininho pra não perder vídeos futuros aí pela frente. Não só de memes, mas de outros vídeos aí relacionados com BTS, não só de BTS também, mas de outras coisas aí que a gente pensar em trazer aí pela frente, como o Tuti trouxe um grupo diferenciado ontem, entendeu? Se você não viu o vídeo do Tuti ontem, aconselho vocês verem. Ele trouxe um vídeo ali, olha daquele grupo, gente, olha que grupinho maravilhoso, tá? É, confesso pra vocês que eu fiquei apaixonado um pouquinho. Mas fiquei. Mas então, vamos colocar uma meta de likes, de 600 likes. Batendo essa meta de 600 likes, eu trago mais vídeos de memes todos os dias, 21 horas aqui pra vocês aí. É isso aí mesmo. Oi. A gente fala, 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 fica se respirar, é isso aí mesmo, gente. Então, bora lá. Ai, deixa eu respirar, né, porque assim, a gente fala de um jeito tão rápido que a pessoa quase não entende. A minha irmã que fala, meu irmão, pelo amor de Deus, fala aposentadamente, porque não dá pra entender nada que você fala. Eu falo, querida, eles entendem, eles entendem, mas deixa que eles... Ou não, né? Vocês entendem, gente, quando eu começo a falar rápido? Porque eu não sei o que eu tô falando rápido. Eu falo uma ligeireza, que olha que depois que eu vou editar que eu fico, gente do céu. O The Flash, assim, é a minha língua, né, prazer pra vocês. The Flash, né, é a minha língua, assim, de um jeito que fala rapidez e só Jesus na causa. Mas como eu já disse, o videozinho a gente tá trazendo de qual canal? Do canal do nosso titio, que ele tá quase batendo 100 mil. E eu quero ele bater 100 mil, hein. Até final desse mês aqui, ele tem que ter batido 100 mil, gente. Meu amor de Deus. 4 mil, 4 mil não, 3.800, 8,9,10. 3.800 inscritos, gente. É assim, ó, vamos ajudar ele a bater esse 100K aí pra ele receber a plaquinha do YouTube. É isso aí mesmo. E o próximo tempo aí vai ser a gente. Daqui uns dias a gente tá na metade. Quando a gente chegar lá quase nos 90, a gente tem que fazer lá a meta de 100 mil também. Então deixa o likezinho aqui, não se esqueça de se inscrever, ativa o sininho pra não perder vídeos futuros de notificações de vídeos aí que ele postar. E bora lá, que a gente já começou como? Kunguinho, e o J-Rope lá atrás, e aí. É isso aí. Ah, eu tô perturbado. E aí, J-Ropeãs e J-Ropeãs lindos desse canal, tô bem com vocês, isso mesmo que tá falando é o Tio Rossoca. Tô bem conhecido pela vinheta que todo mundo ama, né? A perereca da vizinha tá sentado na minha vara. Tchau, 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 tchau. Então, meu povo, aqui estou eu para me apresentar nesse canal maravilhoso. Meu nome é Tio Rossoca, dono desse canal. Sol do destino, Cava da Peste, Cangaceiro, moro no meio do nada mesmo, aqui na Rocinha. Minha gente, eu tô só brincando, viu? Nossa, achei lindo, lindo, lindo. Pelo amor de Deus, não me cansele. Minha língua é igual um chefe. Ai. Então, vou aproveitar que eu tô aqui. Bota no paredal. Ai, gente, do passado, primeira vez que eu tô escutando a voz do tio, chocado. Ela vai bonita, hein? Tudo bom, um sotaquezinho assim maravilhoso. Me apresentando, né? Vou pedir pro meu editor já mandar aquela música do destino pra vocês, no estilo funk que vocês amam. Então, pode lançar, editor. Ah, mas você tá afim de colocar assim? Olha, a Gertrudes, hein? Vai voar em você, editor. Tasca a música, editor. Mas olha o doce desse filho do Mael. Eu quero mesmo perder o emprego, né? Beleza, então amanhã já vai perder o emprego. Demite. E aí E aí Música Eu tô passado com esse início de vídeo Tio e editor do tio, meu amor, olha, arrasaram Chocado, fiquei até assim, fiquei até, tipo assim, tava até dançando Mas parei pra apreciar um pouquinho, né, gente A gente dá aquela, opa, que diferenciado isso daqui, né, gostei Eita bexiga, vai comer a... Nossa senhora, o buraco negro assim já apareceu de primeira, né Quase engoliu a gente, junto com câmera e tudo Amadinho do céu Câmera mesmo, é sair de casa e comer, parece O que eu quero dizer pra vocês é... Pra ir se lascar quem não gosta da gente Não, Jimmy, não é pra xingar Me desculpa Eu vou postar O quê? Eu falei brincando É, Jimmy, filma... Gosta de mim? Se lasque Me bota no paredão O quê? Me alinha igual chicote A cada plan que você faz, eu acho que voa uns 20 micróbios da sua... Micróbio não, porque a boquinha é limpa, né Mas voa assim, umas gotículas assim maravilhosas de saliva Não, é um chicote molhado Podia dançar um forrozinho Eu não quero Anda logo Tá, eu já vou Bora, não precisa ficar com vergonha não Ai, desgraça, pisou no meu pé Corre, bode corno Quer chegar pro chão, mulher do padre Uhul, uhul Bota aqui, bode filho de rapariga Oh, porra, perdi Ai, gente, como eu amo esse sotaque Meu pai amado, me segura Pra que eu vou brincar com essa desgrama Agora lascou pra mim Não, porque eu tava só brincando Não bora brincar de tapa, não Eu brincar porque eu quis abertar Agora essa gente aqui Que eu vou ensinar pra vocês Como é que se faz o tapa na raba Muito simples Muito conhecido na minha região, tá Tapa na raba Ou mais conhecido como Criador de estrias É, gente, vocês sabiam Que ficar dando tapa na bunda Dos outros dá estria Dá estria, meu amor A cada tapa A sua pele faz assim Cada tapa Do que o Zé Tá igual a gelatina Tanto tapa que você tá levando Qualquer coisa me bota no Parelhão Mamacita Quando eu tiver mais velho Eu quero ser pai E não é pai só de um filho Eu queria ter mais ou menos uns dez Por aí Eu acho isso maneiro Bora de ir o conto de fada Ai, caramba E o carpinteiro Tá, chega É por isso que eu não queria ir, entendeu Para de ser frouxo Nem tá doendo Quem não sabe fazer Copia mesmo, né Adoro ela Sargeite homem Ora, sargeite Gente, tá aí até agora Tá até agora No tapa Não tô entendendo Vou ensinar pra vocês É muito simples É só você ajeitar aqui Como eu já ajeitei, né Se prepare e diz Super tapa na raba Ai, desgraça Eita tapa da muleta Perdi minha bunda Achei foi bom Vai brincar de novo, vai Perdeu a bunda Perdeu Eu acho que ela foi Apoia pra dentro Acho que o tapa que ela levou Ela só deu aquela murchada Assim pra dentro Você pode ver que ela tá dentro de você Boa vez Eu acho que sou eu, né Teu cu sou eu O homem Bateu Em minha Porta E eu Aeta desgramba Toda, toda a verdade É só eu que caí mesmo E eu caí no caso, né Não é nem Abriu Bateu na minha porta E eu Abri No caso aqui E eu caí Com tanta beleza, né Será que foi uma melezura Que abriu a porta Né Pô, não vou mais brincar com você não Quero ver Quero ver Quero ver Quero ver Quero ver Quero, quero, quero Eita, desgraça Agora lascou Aí do nada Você chega no elevador E tá uma pessoa Igual um sapo Pegando sol, sabe Só faltou jogar um salzinho Joga, joga sal Que sapo Gente Olha a posição Que ele tava Literalmente Um sapo Apreciando assim A vista do elevador Quero, quero Eita, desgraça Agora lascou Oi, tudo bom? Tava só dançando aqui um pouquinho Tava tomando de vergonha agora Agora lascou Desgurou Criente alterado Criente alterado Criente alterado aqui no local Criente aí, ó Alterado Que não agrediu amigo Gente Cortaram a internet A internet de Jogu Durante uma partida de LOL Meu amor Quando a internet cai Na partida de LOL Nossa Até eu Eu viro esse homem aí Meu amor Nossa Outra coisa também É quando o Django não ganca O Django não ganca A gente fica como? Vem cá Vem cá Django Que eu gosto de dar uma pata Ninguém gosta mais das músicas antigas do BTS Eu no meu caso Meu amor Asas Asinhas Batendo ali, ó Eu baixei todas as músicas Eu jogo Eu faço tudo agora No caso, não tô jogando muito tempo Mas vai dar tudo bom Mas a gente faz as coisas como? Até cagando a gente coloca as músicas dele Vocês estão achando que a música de Grimby As antigas só Lógico, tem As novas também As novas são boas Estão ótimas também Mas as antigas, meu amor Continuam maravilhosas Gente, alguém chamou o Harry Potter Pra pegar ele de volta? Omi, Omi Omi Eu tava precisando O que eles estavam fazendo aqui Mas o Hsuuki tava imitando O Nan na intro de Dope E perdeu a paciência Ixi J-Hope Perder a paciência Assim, é uma coisa Que você fica É o quê? O J-Hope? É É porque aconteceu Uma coisa bem puxada O que é isso? O que é isso? Simim e Jin fora de controle O Jhanku sorrindo e gravando ele E obtendo o pichico na parte da câmera Eu não sei o que eu senti, gente As brigas que acontecem na minha rua O Jhanku sorrindo e gravando ele Como o Jhanku sorrindo e gravando ele No Jhanku sorrindo e gravando ele O Jhin E quando o Jhanku sorrindo, mamamooe entrou sem querer Ah, tipo assim Fez a sonsa, né Eu vou entrar aqui pra ver os meninos rapidinho Mas eu vou fingir que não é meu carro Tá, eu vou fingir que só Tô ouvindo que são eles, mas eu vou entrar mesmo assim Opa, tchau Ai, boto Mas também, gente, os carros são tudo igual Com vidro preto ainda pra ajudar Eu, eu seria A sonsa Eu seria literalmente essa menina Tipo, mas eu faria também de propósito, tá, gente Eu confesso O Namjong que tava tão concentrado Olhando pras armas que quase esqueceu de cantar A sua parte da música Aquele momento que você esquece Sabe quando você quer fazer o Waku? Você vai até o lugar pra fazer isso Você esquece que você tá ali Tipo, o que você tá fazendo ali? E tá, agora o Namjong que fez literalmente isso Tipo assim Eeeh Epa Aí depois ele, opa Eu tenho que cantar, senão não saia o som da Tava tão uma vibe boa ali Que ele esqueceu que ele tinha que cantar a música Pra vibe continuar boa, entendeu? O Jim que teve um gay panic E deu um tapão no Russo Quando o Russo puxou ele Eita, deu um puxão pela cintura, meu amor Aí Dá umas Dá um streamlique assim Que dá A sua mão sem querer Dá um tapinha Isso daqui não foi um tapa, meu amor Isso daqui foi uma peixeira no pescoço Pode ver que a veia dele tá entupida até hoje aqui, ó Com a pancada que levou Toda vez que vê Não, eu babei, tudo bom Toda vez que vê esse vídeo Eu fico me perguntando O que se passou na cabeça do Tei Pra ele fazer isso? Eita, lá vem Eu acho que ele tá assim Imitando o Homem das Cavernas Entendeu? Sabe a dança do Homem da Caverna A dança do acasalamento é diferente Claramente o Nanzong tentando gravar um vídeo para as ARMYs E os Teikus jogando na sala É bem fácil, confio Meu Deus do céu Ai, sincero É bem fácil, confio Meu Deus É bem fácil, confio Nossa, eu tô vendo essa menina Pegando e quebrando a câmera Na cabeça dessa pessoa Que tá falando lá atrás É bem fácil, confio Meu Deus Homem, homem Parece eu tentando gravar aqui em casa Às vezes, gente Nossa senhora Quando eu começo a gravar Tá tudo silêncio Gente, você não escuta nem passarinho Você não escuta nada cantando Aí eu arrumo tudinho Pego minha água Coloco minha câmera Ligo a minha luz Sento nessa cadeira Que a minha bunda já tá suada De tanto que eu tô aqui E o vídeo não sai de dança No porra nenhuma Quando eu tenho que colocar o ar condicionado aqui Começa Cachorro latir Chega a compra Chega a coisa da farmácia Chega até Se bobear Aquelas moleque que vem da dengue Chega também É gato miando É tia gritando É copo caindo E dá vontade de pegar tudo aqui E jogar dentro Não dá não Porque custou caro Porque aí depois A presa na consciência bate Mas dá vontade da gente pegar O negócio e tacar Mas tacar pra quebrar tudo Não computador no caso Mas pegar um copo assim Taca na parede Pra desestressar Desestressar Porque gente Não dá Quando a gente quer fazer uma coisa E tá atrapalhando Olha Eu posso dizer que Essa menina aí Perto de mim Foi super calma Porque às vezes aqui Eu dou um be... Parece que elas cabritas Berrando Pra ficar quieto Mas gente Vamos parar por aqui Porque senão o vídeo Vai ficar muito longo E eu sei que vocês Não tão muito gostando De vídeo longo não Porque as visuas Deu uma caída aqui no canal Porque quando eu trazia vídeo Dez minutos Vocês amavam Mas passou pra vinte minutos Eu ficava Eita Tá diferenciado isso aqui Mas espero muito Que você gostar do vídeo Muito obrigado pela companhia De todos vocês Espero vocês Depois de amanhã E lembrando Que amanhã tem vídeo Com o Tuti Nos horários de Meio dia Seis da tarde E às nove horas da noite Tá bom São sempre três vídeos Que a gente posta aqui no canal Vamos todos vocês Até depois de amanhã E um beijo E até o próximo vídeo Tchau Fui Tchau 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 Tchau